Fala galera do meu canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo E hoje nós vamos para o segundo motovlog aqui no canal Vamos fazer um passeio hoje um pouco mais distante Vamos até a cidade de Lagos, para poder conhecer Lagos E eu quero convidar vocês a vir conhecer um pouquinho desse nosso passeio aqui, ok pessoal? Então vamos lá? Vamos saindo aqui da porta de casa e vamos dar um passeio Vamos aproveitar aí esse sol maravilhoso que está hoje sob o Algarve Tchau Já chegamos aqui na cidade de Lagos E agora paramos aqui no McDonald's para poder almoçar Daqui a pouco nós vamos chegar lá para mostrar um pouco das praias aqui de Lagos para vocês Então continuamos nos acompanhando aí nesse vlog aqui no nosso canal Eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo aquilo que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo Valeu, tamo junto Tá gostando de passeio aí, brother? Sim Motoscrita, nós vamos onde agora? A gente vai agora na Ponta da Piedade Engraçado que a pessoa vem andar de moto A 60 quilômetros da casa dela vem com capacete de skatista Pois que eu sou dessas A gente vai lá na Ponta da Piedade A gente vai lá na Ponta da Piedade E não, I'm letting go I'm breaking these walls down, breaking these walls down If you want to adventure, then fly to home But if you want to travel, then go alone Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go Oh, 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 oh I'm tired of the pain Estamos chegando aqui na Ponta da Piedade Quero mandar um aloe pra Margarida A vida não para, e nós também não Vamos embora, galera Acabamos de chegar aqui na Ponta da Piedade Pra um lugar mais incrível aqui Que a gente já conheceu aqui em Portugal E eu fico até meio preocupado nos vídeos que eu tenho feito aqui no canal Em eleger qual é o lugar mais bonito, a praia mais bonita aqui de Portugal Porque são tantos lugares lindos, maravilhosos Que causam até uma confusão na minha cabeça Então fazemos assim Não elegemos aqui qual é mais bonito Porque todas são bonitas E aquela que você achar mais agradável pra você e mais bonita Fica essa sendo pra você a mais bonita de todas E olha, pessoal, que lugar incrível Famosa Ponta da Piedade E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, estou aqui em um dos pontos mais altos aqui da Ponta da Piedade E esse lugar é realmente incrível Esse lugar está a 50 km da minha casa E eu já tinha visto algumas fotos desse lugar E pelas fotos eram maravilhosos Mas eu posso dizer para você que pessoalmente é muito mais bonito É muito mais atrativo, muito mais bacana E eu estou aqui simplesmente a vivenciar uma das maravilhas Uma das melhores e mais bonitas praias que eu já vi na minha vida E eu digo para vocês, esse lugar foi mesmo Deus é perfeito em tudo que Ele faz Eu não consigo descrever para vocês Qual é o tamanho da minha alegria em estar conhecendo um lugar desse Olha para isso pessoal Olha para essa praia Olha para esse cantinho aqui com essa escada Olha para esse cantinho aqui com essa escada Olha para essa escada E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.